Música Fala ai galera, beleza? Eu sou o Vitor Luiz Games, sejam bem-vindos ao canal Quem é novo no canal aproveita e se inscreve em baixo para fazer parte da nossa galera E hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje gente nós vamos falar sobre os novos jogos da Keplerians que está em pré-registro Bom gente, nós já temos o Ice Screen 5, que está em pré-registro, que está o aguardo dele Que o Ice Screen 5 pode lançar até dia 20, dia 18 de setembro, por aí Eu não lembro o dia certinho, mas provavelmente vai lançar em setembro A gente desce aqui embaixo, olha os outros jogos da Keplerians e também temos o Horror Brown Bete Roale, é, negócio assim Cara, estamos agora com o Horror Brown em pré-registro Bom gente, aquela versão do Horror Brown ainda não era oficial Era uma versão beta, então agora está aqui o jogo completinho Vamos esperar o dia que vai lançar aqui, vamos ver First Horror, Beta Royale Play a Keplerians É, as... Os personagens da Keplerians, né? É o Charlie, a Evil Nan, a Criança de Mão Azul A Liz, eu acho que o Mike não está junto Provavelmente, gente, vai ter o Road também e o Mr. Meat, certeza Que vai ter a Evil Nan, o Road e o Mr. Meat Certeza que vai ter isso no Horror Brown Multiplayer, então vai ser um jogo multiplayer Que dá pra jogar com amigos, cara, vai ser muito top E também um outro joguete que está em pré-registro Tá, aqui não mostra, mas é o... Evil Nan Maze Cara, também temos o Evil Nan Maze Que vai... Que está em pré-registro Que vai ser tipo uma mistura de Evil Nan 1 e Evil Nan 2 Vai contar um pouco mais da história da Evil Nan, cara Estamos aguardando Provavelmente, gente, Evil Nan Maze está falando Eu não sei pra que vocês não sabem Mas se vocês entrarem no site da App Store Lá no Chrome Dá pra vocês verem a data de lançamento Então, o Evil Nan Maze está prestes a lançar dia 26 de agosto Esse mês ainda Vamos aguardar pra gente ver, cara Olha só É... Eu não sei Não deixa a Sistema The Line te pegar Caraca, está bem bizarra E pelo que a gente vê, está meio que sendo Uma mistura de Evil Nan 1 e 2 Ó, os armários aqui, ó Também tem as banderolas lá do Evil Nan 1 Esse corredor aqui que é muito parecido com o Evil Nan 2 Aqui, ó Temos aí O banheiro Tem outro banheiro ali atrás Ó, gente O banheiro é o mesmo Mas eles mudaram algumas coisas Tem algumas coisas relacionadas com o Evil Nan 1 também, ó É... Go Infinite Maze Não sei o que isso está falando, ó Vai ter itens aqui, ó Vai ter o... O tênis lá da mola Cara, vai ser muito legal Esses três jogos da Kepler Ice Queen 5 Evil Nan Maze E Horror Brown Cara, vai ser muito insano Estamos muito ansiosos para jogar esse jogo Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi só para avisar vocês mesmo Que já tem uns três jogos em pré-registro Eu vou deixar os três jogos aqui na descrição Clique no link E façam o pré-registro de vocês Que é assim Quando o jogo lançar Vai chegar uma notificação no seu celular Que vai falar assim É... Evil Nan Maze Ice Queen 5 E Horror Brown Já foram lançados Instale agora Aí vocês vão lá e instalam para jogar Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Não se esqueçam do like Vamos bater a meta de 40 likes nesse vídeo Então, até o próximo vídeo Beijo no coração de todo mundo E... Tchau 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 E aí Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho